Quando tem corintiano, eu gosto de ruar corintiano. Você assiste filme ruim? O que você chama de filme ruim? Pra mim filme ruim é o nosso lar. Nosso lar? É filme ruim? Aquele espírito, é ruim pra caralho. Eu não assisti, eu não assisti. É o pior filme que eu vi na minha vida. É difícil dizer o melhor filme que eu vi na minha vida. Isso é porque tu nunca viu as grandes aventuras de Branca Leone. Não, é pior. O que eu tô falando é pior. Por que que tão ruim? Vocês viram o nosso lar? Eu não vi, não. Mas eu sei do que se trata, é o lance lá dos espíritas, não é? O papo do... É, de que você morre, você vai pro mundo. Então o filme, assim, um cara de Bata Branca. Sabe aquela construção besta, tipo lugar, o cara é bom e ele tá de Bata Branca. Coisa hippie velho. Clichezão. Hippie velho, assim. Andando num lugar que é tipo praia, sabe? E aí tem um hospital que recebe em você. Veja bem, eu acho que a questão da vida após a morte é uma preocupação séria. Pra muita gente. Não tô dizendo que não seja uma preocupação séria, provavelmente é pré-histórica. A gente sonhava com mortos e achava que eram pessoas que estavam nos visitando. Ainda hoje, um monte de gente sonha com mortos e acha que são essas pessoas nos visitando. Então eu não quero dizer, eu não sou religioso, mas eu dei aula muitos anos de filosofia da religião e tendo um pouco de religião. Religião não é cagada a priori. Apesar de eu não acreditar e tal, não é cagada a priori. É uma produção humana tentando dar conta do fato que a gente é uma espécie fodida. Que morre, que sofre, que perde. Mas a aversão espírita eu acho especialmente empobrecida, sabe? Porque assim, ela é muito óbvia. Então tem um mundo do outro lado e você chega nesse mundo, alguém te recebe. Você fica um tempo numa enfermaria pra se acostumar com o que aconteceu. E nesse filme tem uma cena, eu lembro de uma cena especificamente. que esse cara que tinha acabado de chegar, tava conversando com o host dele lá, né? E aí passam uns caras vestidos de preto, chapéu, malinha, que quem reconhece sabe que eram judeus, né? Com essa roupa, sabe que se vê aqui em São Paulo, né? Nos jardins, em Genópolis e tal. E aí o cara fala, quem são eles? Aí o sujeito fala, não, eles tão acabando de chegar de Auschwitz. Isso é uma materialização extremamente idiota. Caralho, caralho. É como se você chegasse lá com a mesma roupa que você usa. Então você associa judeu, roupa preta, Auschwitz, nazismo. Você entendeu o que eu quero dizer? Que é pobre de espírito. E é meio de mau gosto também, né? É não, essa cena é uma cena um pouco empobrecida, assim. Mas, então eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na vida. Eu sempre cito quando alguém fala de filme assim. Então tu não acredita nesse papo que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois.